PANELA VELHA É QUE FAZ COMIDA BOA A Mãe falou assim Imagina a gente chegar na farmácia e pedir Viu, cê tem maníaco aí? A mulher fala assim, tem Daí sai um homem correndo lá do fundo e ataca a gente Ui, que delícia! Tem just packing Mas eu vou tentar hoje a mesma receita com a panela Será que dá certo, gente do céu? Será que finalmente eu vou ter uma panela de comercial da Tramontina aqui na minha casa? Bom, não sei, se cê tá curioso também, fubá Cê fique aí, cê me acompanhe Se inscreva no canal, quem já tá aqui Tá escrito, dê o seu joinha, aperte o sininho Que hoje vai ver se nós limpa essa panela Se limpar a minha, vai limpar a sua Eu sei que cê tem panela preta escondida em algum canto da sua casa também Não me engane! Bom, fubá, eu trouxe essa panela hoje Eu não trouxe a outra porque na outra eu fritei o hambúrguer Que era aquela receita do hambúrguer que eu passei pra vocês E tá com a gordura do hambúrguer lá ainda Tá ali no fogão, mano, vamos mexer com o que tá quieto Panela por panela eu tenho essa Que também é preta, se precisar eu tenho uma panela preta Pra cada dia da semana aqui em casa E essa aqui tá com a bunda preta Que tá um pretume Outro dia até vocês falaram pra mim assim Fubá, faça uma receita de panqueca Eu até pensei em fazer, mas só que eu queria fazer aquela receita de panqueca Que eles colocam a bunda da panela na massa A hora que eles tiram Tá feita a panqueca aqui Mas como que eu vou fazer panqueca nessa bunda preta desse jeito, gente do seu? A panqueca já vem temperada e pintada Não dá certo Mas se eu conseguir limpar essa panela, quem sabe né, fubá do seu? Bom, hoje eu vou seguir uma receita que os seis mandaram pra mim Não foi gente da internet não, foi os seis Então se não funcionar a culpa é dos seis E hoje eu quero ver a minha imagem na bunda da panela assim ó, que nem um espelho Vamos ver então se vocês conseguem fazer Primeiro de tudo, nós temos que achar um saco preto de lixo Aqui em casa não tem saco preto de lixo, tem sacolinha Só que a sacolinha tá furada também E eu não achei outra sacolinha Mas eu achei esse pacote de biscoito Que a sorte que eu não joguei, fubá Comi o biscoito, acabou o biscoito Então eu vou usar esse saco de biscoito também Porque saco por saco é a mesma coisa Eu só vou comer o pozinho que tá aqui dentro Pra não perder Daí nós já usa ele Olha que delícia Pobre se vira E até melhor também né fubá Porque aquele saco preto a gente não sabe o que tá se reagindo ali dentro Cê não vê É tudo no escuro É tudo às escondidas Esse daqui pra mim tem uma transparência A gente já vê se tá limpando ou não tá Nossa senhora, tô com a sua pó de biscoito Bom, vou tirar essa tilanga daqui então Só tá atrapalhando né Fazer do jeito que vocês falaram Vamos pegar a panela Panela preta Que não tem outra cor de panela aqui em casa mesmo Colocar ali dentro Ó, tá lá ó, tá encapada E agora eu vou pegar o maníaco Vou abrir Pior que aqui no maníaco tá falando que é pra deixar o pelo loiro Imagina se a minha panela fica loira Panela loira vai lá em casa Passear Vai, vai, vai Panela loira vai acabar em que passar Ai meu Deus, quem não abre? Devia vir com senha esses negócios Agora vai abrir Senhor glorioso que coisa fedido Tem puro cheiro de alisante de cabelo Eu acho que na verdade a ver não é que limpa É que o preto da panela fica desacorçoada com um cheiro desse Que sai da panela Então vou colocar aqui gente do céu Olha, olha, sabe o que que é melhor esse pacote de biscoito? Cês tão vendo o que que tá acontecendo lá dentro Não tem trapaça, não tem feitiçaria Ó, vou colocar aqui, cês tão vendo? Dá pra ver né? Ó, tô colocando um pouquinho ó, aqui em cima Vou colocar só a metade que vocês sugeriram lá no negócio que cês mandaram pra mim Quem mandou, mandou pelo Instagram viu? Teve uns aqui no canal também Senhor glorioso, tá fedendo já O duro se limpa e depois fica o fedor na panela né? Bom, coloquei aqui fubá Vou tampar bem, virar ó, dá pra dar de presente já pra alguém né? Usar essa mesma tilanga que tava no pacote de biscoito já pra dar um nó aqui pra fechar bem Pera aí Dá uma chacoanhada que é pra dar um efeito de reação Ai fubá do céu, tomara não, tomara Bom, agora que que eu vou fazer fubá? Eu vou deixar ali no cantinho de casa até amanhã E amanhã eu pego esse negócio aqui pra nós ver se sai o preto da minha panela Tomara que se sair o meu saia do cês também Então eu vou deixar lá Ó, vou colocar aqui atrás do tanque então fubá ó Deixa aqui quietinho Tomara que o cachorro não venha mexer nem o gato venha lender E amanhã eu volto aqui pra nós ver como que tá Pronto fubá, já deixei lá ó E tô com o seu biscoito aqui Amanhã a hora que eu acordar A primeira coisa que eu vou fazer nós vamos fuçar essa panela Pra nós ver se ela tá limpa, se ela tá brilhante, se ela tá reluzendo Então até amanhã Pronto gente, já se passou um dia Ontem tava calor, hoje tá frio, frio, frio gente do céu Tomara que dê certo que eu não posso passar frio E ainda tem uma panela preta pro meio da casa Então ó, já peguei lá atrás do tanque Tá tudo aqui certinho Mas primeiro deixa eu colocar o balde aqui Porque se cair alguma coisa Pelo menos cai dentro do balde né Vou abrir aqui junto com o cês Fubá do céu Felo paico preto sai Tomara que deu certo Eu preciso de ter umas panelas brilhantes aqui em casa também Igual das novelas Direita e langa Agora deixa eu tirar a panela Ai meu deus do céu Tomara que dê certo Tô acreditando na receita do cês Nossa, já fedeu fossa Puro cheiro de quando a vizinha tá alisando o cabelo Chegou a apodrecer a coisa Bom, a panela tá aqui fubá Tirei já Ai que fedor senhor jesus A panela tá aqui Agora eu vou dar uma esfregadinha pra ver se sai Já peguei uma bucha Tá espumando que nem boca de cachorro louco E vamos passar pra lá e ver se tira o nosso preto fubá Mas parece que não tá fubá do céu Tô escutando barulho ó Ai meu deus Ai fubá do céu Não deu certo com a minha panela Agora além de preta ela tá fedida Tá cheirando fossa a minha panela fubá O que será que aconteceu? Cês mentiram pra mim? Olha se eles não foram capazes Sabe o que que eu acho que aconteceu? As panelas aqui de casa Já é formada e pós-graduada e doutorada em pretume Tá preta demais gente Cês tem que mandar uma receita mais forte Eu tô a ponto de passar esmeril aqui Queria ver meu aspecto Mal o que que eu tô vendo aqui? Um preto da cor da noite Ah fubá Essa não deu certo Eu falo pra vocês gente A minha panela não é fácil de lidar Eu tô a ponto de jogar no lixo minhas panelas Aqueles homens que passam trocando panela velha por as coisas Não aceita a minha panela Olha pra falar pra vocês que não limpou essa partinha aqui Pelo menos limpou alguma coisa Mas eu tô interessado aí na bunda da panela aqui da preta Ai fubá não foi dessa vez Essa receita não funciona com as minhas panelas Será que vocês tem a panela preta firme e forte que nem a minha? Não eu não sei Mas eu vou tentando fubá A hora que eu achar uma receita que arranque o pretume da panela E veja bem Esse pretume é um pretume fortíssimo Se arrancar o meu pretume Vai arrancar o pretume de qualquer panela de qualquer um dos cês aí Então não vamos desanimar Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham ficado felizes Eu espero que vocês tenham a panela preta também Que não é justo só eu ter Aguardem que nós vamos achar uma receita louca de boa Aqui embaixo tem playlist Pega essa playlist Cubá assista Manda playlist pro amigo seu Compartilha um vídeo meu lá no Facebook Me persiga lá no Instagram Que é muito importante Que você vê um monte de coisa que eu tô fazendo também Num desanime Que nós vamos chegar lá Aqui do lado tem dois vídeos que vocês tenham fubá Assista um dos dois Porque vai que você goste E eu quero que vocês sorriam sempre gente Nem que você esteja sofrendo de panela preta na sua casa Pode ser o problema que for Sorria Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Ai meu quarto tá fedendo fossa agora